Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não fala não Eu te vejo Eu faço o que você quiser Você pode até morrer É 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